Fala Fogão! Já faz algum tempo que o Botafogo sofre bastante com um baixo desempenho ofensivo em todas as competições. Não é algo que acontece eventualmente, não. Tem se tornado um problema crônico. Pra falar a verdade, eu já nem lembro qual foi o último ano que o Botafogo realmente teve uma temporada bastante goleadora. Me arrisco a dizer aqui que foi em 2013, quando o nosso time realmente era muito bom e desempenhava um excelente papel. Em 2017, por exemplo, o time era competitivo, mas jogava de forma reativa, buscando uma bola muitas vezes ao longo de 90 minutos. Quantas e quantas vezes o Botafogo ganhou partidas naquele ano, ganhando por mero 1x0. Isso não é nada assim agradável de se ver, embora a temporada de 2017 tenha realmente sido marcante por tudo que aconteceu. Mas um time com capacidade criativa e capacidade goleadora, acredito que tenha sido em 2013. Ou seja, faz bastante tempo que nós botafoguenses não conseguimos enxergar no Botafogo Um futebol que não só entregue resultado, como também seja agradável de assistir. Quantas e quantas vezes você vai ao Newton Santos e sente raiva ou até sono de assistir uma partida do Botafogo, né? E o detalhe é o seguinte. Entra técnico, sai técnico. Entra jogador, sai jogador. Muda-se o grupo inteiro de jogadores praticamente. E o problema persiste. Ou seja, os técnicos insistem numa mesma ideia de jogo, já que o sistema de jogo, a tática, praticamente não sofre alterações. E a gente vê, vez após outra, o Botafogo enfrentar os mesmos desafios para chegar na área do adversário. Pisar na área do adversário e criar reais situações de gol. É claro que o time do Altuori, em relação ao time do Valentim, melhorou. Apresentou uma evolução. Mas vamos combinar? O time do Valentim não pode ser parâmetro para absolutamente nada. Porque todo botafoguense que acompanha o time sabe muito bem. O time do Valentim era horroroso. Você não conseguiu observar nenhum resquício de trabalho. Nenhuma forma de trabalho ali com jogadas ensaiadas, jogadas trabalhadas, seja de bola rolando, seja de bola parada. Absolutamente nada. Nós sofremos bastante vendo aquele time e aquela total falta de inspiração. E aqui não entra só a qualidade técnica dos jogadores. Entra o sistema de jogo, o treinamento, a mão do técnico. O Paulo Altuori tem priorizado a organização defensiva. O que se tornou regra praticamente em todos os técnicos que passam pelo Botafogo. Primeiro se olha a parte defensiva, parecendo que depois a parte ofensiva vai se ajeitar. Mas na prática isso não tem acontecido. E às vezes nem a fase defensiva a gente está conseguindo fazer bem. Não é o caso do time do Altuori, que parece melhorou nessa questão defensiva. Só que na parte ofensiva, o que dá a impressão é que as jogadas saem por total acaso. Tanto é que ao longo de 90 minutos, o Botafogo se cria 3, 4 chances é muito. Ou seja, é muito pouco para um time que quer alcançar a vitória e ótimos resultados. Quem sabe até brigando por títulos. E é por isso que fica a questão. Até quando a gente vai insistir num modelo de jogo que não funciona no Botafogo? Claro, das duas, uma. Ou a culpa é da tática, ou a culpa é dos treinadores que passaram pelo Botafogo. Afinal de contas, você muda toda uma estrutura e o time apresenta as mesmas falhas? O que está acontecendo? E você, Fogão? O que você acha? Você concorda com esse ponto de vista? Discorda? Deixe o seu comentário, porque aqui o debate é sempre bem-vindo. Afinal, todo botafoguense gosta de falar sobre o Botafogo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e, obviamente, se inscreve no canal, ativando aí as notificações, clicando no sininho. É sempre muito importante a sua presença por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo! Tudo que é mais tradicional!